Hello, kids do quarto ano! How are you? Vamos para mais uma videoaula de inglês? Open your book to page 50, lesson 4, 1. Look at the ticket. Esse aqui, ó. Essa passagem. Check the correct answers. Vocês vão dar um tiquezinho na resposta correta. A. What type of ticket is it? Que tipo de passagem é essa aqui, ó? It's a ticket for a train trip. A. Or, it's a ticket for a flight. É uma passagem de trem ou de avião? Olha aqui, ó. De avião, né? It's a ticket for a flight. Ok? B. What's the name of the passenger? Qual é o nome do passageiro? Vamos ver? Ó. Name of passenger. Silva, Melissa. Então, se lê ao contrário, tá? É Melissa, Silva. Então, Melissa, Silva. Ok? Dá um tiquezinho aí. Number two. Read the ticket. Match the columns. A. Brick Aries. Brick Aries. É a companhia, o nome da companhia aérea, ó. Ok? Então, ó. Name of the airline company. Ok? B. New York. New York. From Rio de Janeiro to New York. New York. Então, é o quê? Destino, né? Então, é Melissa's destination. C. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade onde Melissa está agora, certo? City where Melissa is now. E. Thirteen F. Thirteen F. É aqui, ó. É a poltrona onde ela vai sentar. Então, ó. Place Melissa will sit on the plane. Ok? E. É a data que a Melissa irá viajar. Ok? Date of Melissa's trip. F. Eight Fifty Five A. Isso aqui, ó. Departure. Oito e cinquenta e cinco da manhã. Então, é a hora que o avião sai do Rio de Janeiro. Ok? Time the plane leaves Rio de Janeiro. F. D. Eight Fifteen A. E. Oito e quinze da manhã. É a hora que os passageiros embarcam no avião. Aqui, ó. Time the passengers board the plane. Vai ficar assim. Número três. Answer the questions. Vamos responder as perguntas. It's eight twenty-five. Melissa is at Galeão. She's having coffee at a cafe. Is she on time for her flight? Então, são oito e vinte e cinco. Melissa está no Galeão. Galeão é o aeroporto, né? Que ela vai embarcar. Ela está tomando um café, né? Lá na cafeteria. Ela está na hora certa para o voo? No, vírgula. She isn't. Por quê? O voo dela é oito e cinquenta e cinco. Lembra? Então, ela tinha que entrar no avião, né? Embarcar às oito e quinze. Então, são oito e vinte e cinco. Não, ela não está no tempo certo, né? B, are you always on time? Você está sempre na hora certa? Ou você é atrasadinho? Se você está sempre na hora certa, você bota assim, ó. Yes, vírgula. I, tudo com letra maiúscula, tá? Se você nunca está na hora certa, você coloca no, vírgula. I'm not. Ok? Aqui você vai imaginar que você vai viajar. Você vai desenhar o seu destino e completar o bilhete, conforme a gente viu aqui no exercício anterior. Ok? Desenha aqui o seu destino, o lugar que você quer ir. E aqui você vai completar com as informações, tá bom? Por exemplo, ó. É... O nome, seu nome, de onde você saiu, né? Pra onde você vai, a data, qual o horário que você tem que embarcar, né? Aí aqui, ó, o voo, o assento, o portão, igualzinho que tem no outro, tá? Você pode inventar. E aqui você vai colocar, ó, a mesma coisa, né? O destino, que aqui da onde você está saindo, o destino, a data, a mesma coisa que você colocou aqui, você vai completar aqui. Pode inventar, tá bom? Então, guys, o que eu fiz? Eu inventei um destino pra eu ir. Eu desenhei o Pantanal Sul Mato Grossense, né? Eu coloquei o jacaré, o tuiuiu, né? Uns birds aqui voando. A única coisa que eu não fiz foi pintar. Eu quero que vocês pintem antes de mandar pra teacher, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei, ó, passenger name. O nome do passageiro, né? O seu nome. Primeiro o sobrenome, depois o seu nome, tá? Escolhe um. Aqui, de onde você vai sair, eu coloquei Rio de Janeiro. E aqui é o destino, né? Eu botei Corumbá, Mato Grosso do Sul. A data. Aqui é a hora da partida. E aqui é do embarque, tá bom? Então, tem que ser o embarque antes e a partida depois, né? Aqui é o portão, eu botei B18. Aqui é a poltrona, eu botei 18B. Flight, que é o voo. Inventa duas letras e dois números, tá bom? E aqui, desse lado, você vai copiar as mesmas informações que você colocou aqui, ok? Então, caprichem, pintem e mandem pra teacher, pra teacher estar pontuando vocês, ok? Então, ó, God bless you. Até semana que vem. Kisses. Bye, bye.